Com a criação dos Juizados Especiais Federais, surgiu a necessidade de uniformizar o entendimento desses órgãos da Justiça Federal. E é esse o trabalho feito pela Turma Nacional de Uniformização, a TNU. As decisões tomadas pela TNU envolvem causas com valores até 60 salários mínimos. E é muito comum que a turma tenha que decidir sobre questões previdenciárias. Essa interpretação da lei federal é de extrema importância para levar segurança jurídica ao jurisdicionado. Confira! O contexto não deixa dúvidas. A Turma Nacional de Uniformização foi criada em 2002 para atender aos Juizados Especiais Federais. Inclusive, o surgimento foi possível pela Lei 10.259 de 2001. Com isso, possui competências relacionadas às particularidades dos jefes. Os Juizados Especiais Federais têm uma particularidade porque é competência em razão do valor da causa. Então, tem muitas questões que são julgadas no rito ordinário e outras que vão para os Juizados. Então, muitas matérias são comuns, na realidade. Então, se o valor for inferior a 60 salários mínimos, vem para o Juizado, salvo algumas exclusões que a lei apresenta ali para o ordinário. Então, a matéria é muito semelhante. De 2002 para cá, muita coisa mudou na TNU. De um lado, o colegiado ganhou o apoio da tecnologia. De outro, o magistrado conta com muito mais processos. Não se tinha nenhum paradigma, nem mesmo para definir a forma, o modo operante do processo. Foi tudo muito por experiência, casuístico e que se foi formando o sistema. Hoje, nós temos já um sistema eletrônico, nós já temos uma forma de trabalhar, de destacar representativos de controvérsia que não existia na época. E uma outra coisa bastante diferente é o volume de processos. Nós tínhamos pouquíssimos processos para julgar na época. Hoje, são milhares para cada um dos integrantes da TNU. Ações de natureza diversa. A TNU, por ser da Justiça Federal, lida com conflitos que tem, de um lado, o cidadão e, de outro, a administração pública. Mas seriam casos de quais áreas? Além do direito previdenciário, nós julgamos direito administrativo. Então, quando tem, por exemplo, direitos dos servidores públicos federais, nós julgamos essas questões. Julgamos questões relacionadas a direito tributário, desde que dentro do valor dos juizados especiais federais. Julgamos questões relacionadas à responsabilidade civil de empresas públicas federais, ou mesmo da União, de autarquias. Então, um pedido de indenização, por exemplo, por um acidente numa rodovia federal, um pedido de indenização contra a Caixa Econômica, ou contra os Correios, são julgados também pela Turma Nacional de Informização. As teses relacionadas a esses casos. Mas eu diria que, considerando o número de decisões, aquele tema que é o campeão de demandas é o direito previdenciário. Vamos para um exemplo de julgamento da Turma Nacional de Uniformização. Uma das discussões recentes foi sobre a aposentadoria híbrida, benefício destinado ao trabalhador rural e urbano. Houve divergência de entendimento de turmas recursais sobre o tema. Havia uma deficiência na lei, onde só se permitia tempo de rural para urbano e não se tinha vice-versa. Não tinha a pessoa que trabalhava como urbano, perdão, o contrário. A pessoa que trabalhava como urbano se aposentava como rural, mas não havia previsão da pessoa que trabalhava como rural se aposentar como urbano. Usar esse tempo de trabalho prestado em outro regime para se aposentar nessa outra categoria. E aí a turma passou a entender, obviamente, que havia universalidade. Isso é a questão de isonomia. Ambos teriam direito, reciprocamente, a utilizar o tempo trabalhado em outro regime para se aposentar naquele que ele estava presentemente. A busca pela padronização de interpretação de lei federal começa, na verdade, na turma regional de uniformização. Na localidade, já se tenta achar um consenso. A uniformização, ela se dá no âmbito regional, pelas turmas regionais. A própria turma local, ela faz um trabalho também, primeiro, talvez, de uniformização ao julgar os recursos contra sentenças de diversos juízes e fazer ali uma padronização, talvez seja a primeira padronização desse julgamento cabem os incidentes, tanto para a turma regional quanto para a turma nacional. E essas turmas, então, fazem a interpretação que será aplicada regionalmente ou nacionalmente, conforme o órgão recursal. A lei é clara. Quando uma turma recursal decide, diferentemente da outra, do STJ, da turma regional de uniformização, a turma nacional de uniformização entra em cena para chegar a um consenso sobre a interpretação de uma lei federal. Mas como ela toma ciência de um caso desses? Como é provocada, digamos assim? Para que os processos cheguem à TNU, é preciso que as partes interessadas suscitem, tragam um caso para a turma onde haja um conflito de entendimentos jurisprudenciais entre diferentes turmas de diferentes regiões. Então, a TNU tem essa função de uniformizar o entendimento jurisprudencial para que esse entendimento, esse direito material, seja aplicado de uma maneira uniforme por todas as turmas recursais do país. Esse posicionamento do que deve prevalecer ocorre durante a sessão, que acontece uma vez por mês na sede da TNU em Brasília. Para chegar numa uniformização de entendimento, há um debate intenso entre os magistrados que compõem a turma. Nós nos reunimos durante três dias. Na verdade, a sessão não se esgota em um dia apenas. São três dias de debates, de discussões. Nós ouvimos as sustentações orais dos advogados, tanto que estão defendendo a União ou as autarquias, quanto os advogados dos autores das ações. Os recursos chegam para a gente com antecedência. Há debates, muitas vezes, bastante intensos. E, ao final, nós votamos. Nem sempre há uma unanimidade. E aí a decisão é tomada por maioria. O volume processual é grande. Centenas de decisões. Nós temos um volume bastante grande de processos. Eu não sei dizer exatamente o número exato, mas grande parte do que sobe das turmas é feita uma análise prévia na presidência da TNU. Eles não chegam a ser nem distribuídos para os relatores, mas nós julgamos por sessão em torno de 200 a 250 processos. As sessões são mensais. Isso são só os processos que são julgados pelos relatores todos os meses. E são processos, são dez relatores, são processos que são muito discutidos, muito analisados.